Você tá estranhando, né? Hoje é sexta-feira. Eu tô comemorando, mas esse dia de hoje, por causa do meu aniversário, o meu aniversário é a semana inteira. Você curtiu a gente ontem, não curtiu? E tá curtindo a gente hoje, mais uma vez, que eu estou comemorando aí, que é o meu aniversário, com essa turma boa, aqui na NGT. Eu quero dizer que você tá estranhando hoje, sexta-feira, porque a gente estava ontem, não, mas hoje é mais um presente pra você, que tá curtindo a gente aí no outro lado. Abrimos o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a Papai do Céu, minha majestia, nessa sexta-feira, brilhante, aqui pra nós, no Rio de Janeiro, mandar um abraço pra essa garela toda, gravajada com a gente, da São Naoeste, Petrópolis, onde tá curtindo a gente? Tampuá, que bonito. Mas é, essa turma toda, Maricá, um pedaço de Maricá, que tinha pra gente também, e a gente muito feliz, tá mais, se passaram no trabalho, e todos da Rio de Janeiro. Muito obrigado, hein, com essa sexta-feira, é mais um presente pra você, a gente, que ainda está comemorando o nosso aniversário. E pra abrir o nosso programa, eu já vou direto, já vou direto, já vou direto, nós vamos curtir aqui, essa bela aqui, cadê o CD, cadê o CD? Nós vamos curtir aqui, ó, aqui, ó, o nosso amigo, Nantão Mararra. Pega aí, Nantinho, ó, chega Nantinho aí, chega Nantinho, aí, chega Nantinho aí, cadê o irmão aí, cadê o irmão aí? Campe lá, cadê o soup, pra gente, cadê o irmão, meu irmão? Tá? Serginho, total, prazer, muito grande estar aqui com você, toda essa família, né, que é uma família, né? Família MGT. Isso aí, vai dar a missão. Chega pra cá, chega pra cá, tá, tudo bom. E tá tudo bem? Graças a Deus. Então vamos continuar ... Namus, chega cá, fica aqui pra você pegar nem aqui o cenário, fica aqui no meio Vamos preparar o Maril, Namus tá legal? Vamos dar um aplato para a minha amiga Luqui, Luqui, minha parceira, minha irmã a companhia do Marilão, meu amigo, meu causeiro, Ferreão Sempre um presente aqui hoje, obrigado por esse casal de 10 aqui de Itapuraí Meus queridos amigos que eu amo no ônibus Minha amiga Luke, Luke Stark, essa é a terra, meu irmão Minha querida Freta B, vamos pro dia da casa, vamos embora Minha mãe, minha vida, com todas as mães Grande o meu amor por ti, é tão frio e sentimento Estando longe nunca mais te ver, mas seja um dia que eu estalaria Uma vaga mata carinho e amor, pra matar essa saudade De ver meu pai e também meus irmãos e a minha felicidade Essa canção é pra você, Mãezinha, meu amor Essa canção é de coração, minha mãe, minha filha Essa canção é de coração, minha mãe, minha filha Essa canção é de coração, minha mãe, minha filha Pra matar essa saudade Essa canção é pra você, Mãezinha, meu amor 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 Minha filha Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, cadê o meu filho da minha irmã? MC, é louco!